Hoje vamos resolver um BO da Jamile na Polícia Federal. Salve galera ligada no canal, começando mais um vídeo. Vídeo rápido rapaziada, daquele jeito, mas calma, que não é nada grave não, tá bom? A gente acabou de chegar aqui no shopping, que aqui tem a Polícia Federal. A gente vai fazer o que Jamile? Fala pra gente. Hoje vamos tirar o meu passaporte. Olha ela, toda chique. Eu tô muito internacional, entendeu? Uma coisa em inglês, entendeu? Olha, é que a gente pretende fazer uma viagem pra fora do Brasil. Eu já tirei meu passaporte, também tirei a minha nova identidade, a Jamile já tirou a identidade dela nova, que é uma menorzinha, que parece uma habilitação. É o modelo novo de agora, né? Recentemente. É o modelo novo pra todo o Brasil, agora ela é menorzinha, parece uma habilitação. Aí eu recebi o meu passaporte já, hoje a Jamile tá vindo pra tirar a foto, né? É, eu acho que hoje eu ainda não vou sair com ele, né? O livrinho. Mas eu vou dar a entrada e aí eu vou esperar, eu acho que é uma semana, né? É, seis dias. Uns seis dias pra ele ser confeccionado, aí eu volto de novo pra vir buscar. Eu acho que é assim. É seis dias úteis, então semana que vem o passaporte dela já tá pronto. E a gente volta aqui pra buscar, pra futuramente fazer a nossa viagem internacional pra fora do Brasil. Será? Sim, viu? Aprendeu os ingleses, os espanhóis, partiu. Quer aprender inglês, Jamile? Será que a gente vai embora? Don't you high, don't you hang? Don't you high, don't you hang mesmo. Galera, deixa o like no vídeo pra fortalecer o canal, é muito importante, incentiva a gente a continuar com os vídeos. Se inscreve se não for inscrito e acompanha esse vlogzão aqui no shopping, indo na Polícia Federal, esse rolê, beleza? E depois fazendo compras. Compras? Quer fazer compras, Jamile? Quero. Vai ficar querendo fazer compras. A gente viu só pra resolver isso, viu? Bora! A gente é meio que de preto, eu de preto. É porque pra tirar falta de cabelo, não é não? É, preto, né? Entendeu? Preto a pessoa fica mais... Magro. Magro? É. A gente acabou de entrar no shopping e estamos atrasados como sempre. Era pra chegar lá, 1h30. Tá marcado pra 1h30, agora é 1h40. 1h43, e a gente ainda vai imprimir o negócio ali, né? É, porque o Leandro veio e não lembra o que é que ele precisou. Mas já ia dar certo, mas já ia aqui do lado, ó. Igual assim? Igual assim, é respiracional lá. Nem precisa imprimir. Precisa. Ajudamento. Vamos esperar que não pode gravar por aqui não, que dê pra ir gravando, eu vou gravando. Tá certo? E aí, como é que foi? Eu estou passaportada agora. Ainda não, tu não recebeu? Não, meu filho, mas não recebeu. É o quê? Seis dias? Seis dias úteis a contar de ano. Passaporte feito. Agora, vamos atrás de almoçar, que a gente saiu de casa sem almoçar pra não atrasar, e a gente ainda atrasou. Atrasamos 20 minutos. Foi uns 20 minutinhos, a gente chegou atrasado, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Agora, vamos almoçar aonde? Pois é, né? Tem três espaços de alimentação aqui. Aqui é grande. Aqui é grande. Então, vamos atrás. E aí? Mas tem o Ocubambu também. É, tem o Ocubambu, tem o Outback, o Outback. Vamos pro Outback, bora? Pode ser, né? Pode ser. Bora. É por aqui. É, pra cá. Ah, e eu lembro que a gente almoçou no Outback no vídeo aqui no canal. Lembra do vídeo? Foi a minha primeira vez no Outback, não foi? A primeira vez no Outback, primeiro beijo. Lembra, não? Verdade, Leandro. Foi. Vale a gente, eu lembro. Olha, e novamente aqui no canal, a gente voltando no Outback. Vamos falar. Vamos falar, né? Bora. Vamos. E quem sabe a gente volta no local do nosso primeiro beijo. Como é que é o nome do local? Que vem sobremesa? Ah, foi na Copenhague. Não foi? Foi depois do almoço, não foi? Foi, foi. Foi. É aqui, ó. Tem aqui, é bem no centro. Ó, mais antes. Ah, é ali, né? É, bem aqui no centro. Mais antes. Bora almoçar. Bora. Bora que eu tô com fome. Minha segunda vez lá, né? Porque aquele dia foi a primeira e agora a segunda vez. Eita, menino. Chegando no Outback. Minhas pernas chegam, se espreme. Até que tá vago. Tá, vou e só. Boa tarde. É, pra dois. Obrigado. Aqui, tá bom? Pode ser. Quer sentar do meu lado? Pode ser, né? Ou tá aqui na frente? Tô aqui na frente aqui, né? Que fome que eu tô. Eita, tá um pouquinho escuro, né? Aqui. Um pouco escuro. Aqui é muito bom. Só tá escuro e tem muita música. Então não é bom pra gravar. Agora a gente vai olhar o cardápio, pedir o nosso almoço, 2h15 da tarde e daqui a pouco eu volto. A gente mudou de lugar. Só por causa que a gente queria gravar. E aqui tá mais claro, né? A gente tava aqui do outro lado, ó. E aí, galera, olha a arrumação. Quando a gente chega pra câmera, o pessoal já olha assim, ó. Tipo assim, com medo de ser filmado, né? Eu acho que é isso. Vergonha. A gente veio pra cá, ó. Que não tem ninguém. Que não tem ninguém do lado. Mostrar pra vocês aqui o nosso pedido. Um arrozinho. Deu um pouquinho, né? Ei, o nome desse arroz sabe como é? Como é? Tasmania. Tasmania. Arroz Tasmania, salada, costelinha, costela, araja miri, aqui a minha. E essa batata aqui, como é que chama essa batata? Batata recheada. Batatinha recheada. E um suquinho? É. É uma limonada. Prova aí. Agora vambora. Aqui só deu pra Jamile, viu? A Jamile detonou, foi tudo. Quase que não fica os ossos. Leandro, deixa a gente ser mentiroso. Ó, gente. Esse daqui é o meu prato. Um, dois, três, quatro ossinhos. Esse daqui é o do Leandro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis ossos. Deixa de mentir, Jamile. Meu Deus, tá vendo que tu comeu a minha costela e a tua, viu? Chegou o momento da gente comer uma sobremesa no local do nosso primeiro beijo, Jamile. Agora a gente vai repetir aquela cena, né? Voltando no tempo. Ai, meu Deus. Verdade. E dessa vez namorados, né? De mãos dadas. Porque naquele dia era só iê, iê, iê. Chegamos. Tem que sentar, né? Tá aí na mesa, aqui. Aqui. Aqui? Então vai. Vamos sentir o mesmo naquele dia? É, o mesmo. Deixa eu pensar. Era sorvete com brownie, né? Era. Verdade. Vai ser o brownie copie crema com a falda extra. E a caixa extra? E a falha, eu ou você? Eu. E uma água. E uma água. É. Pode ser. Tu gosta, né, Jamile? Ai, que é doido, eu me acabo, viu? E a sobremesa. A mesma. Daquele dia. Daquele dia. E depois daquele dia, é a segunda vez que a gente tá comendo essa sobremesa. Verdade. Tu não lembra? Caramba. A gente tá repetindo aquele dia, literalmente, pela segunda vez. Vai, joga o chocolate aqui em cima, né? Aí dá aquele choque térmico. Deixa eu ver se vai dar. É? Dá o choque? Dá. Aí o chocolate fica duro. Tá. Tá vendo? Verdade. O chocolate endureceu, ó. É bom demais. Posso comer o primeiro? Come. Quente? Não? Gelado. Gelado, tipo chocolate bem durinho. Minha vez. Tá doente? Quero. Hum. Muito bom. O brownie que é quente. Muito bom. Ah, o brownie que é quente, ó. Hum. Bom, né? Muito bom. Vocês não têm noção. Eu, eu, eu. Agora, pra relembrar, né? Tem que ter aquele beijo, né, Jamilinha? No local do nosso primeiro beijo. E dessa vez, como já falei, dá moral, né? Oficialmente, né? Oficialmente. Amiguinhos. Ai, que massa. Beijo com gosto de chocolate. A gente acha muito romântico com essas coisas. Olha, obrigada. E muito bom, ó. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tá? Tô. Muito feliz mesmo. Que bom, né, que tá se repetindo aquele dia, né? Porque, imagina, se não tivesse se repetido, a gente não tivesse continuado, tá? Hum, que bom. Tá feliz? Tô demais. Que bom que eu beijo o aberto de mesa. Tudo. Tá. Deixe ele, porque ele tá apaixonado. Se na sua cidade tiver uma Copenhague no shopping nessa cidade, peça essa sobremesa pensando na gente, porque ela é nossa. Né, Leandro? Nossa marca registrada. Verdade. Vou até falar pro pessoal aqui da Copenhague. Vai mudar o nome. Jamil Leandro. Não vai ser mais... Como é que é o nome disso aqui? Browning com sorvete? É Browning Copy Crema. Ah. Browning Copy Crema. Legal. E a gente comprou essa colherzinha aqui, ó. Língua de gato. Que da outra vez a gente comprou também, quando a gente tava ali no caixa, eu lembrei, não foi? A gente comprou de novo, ó. Era pra ser colher de chocolate, mas o nome é língua de gato. Né? Olha aqui, ó. Tá vendo? É uma colherzinha. Aí aqui tem um gatinho. Abre aí. É muito bobo essa colher. A gente ficou até tentando também, tipo, cortar a colher. O Leandro foi inventado e dividiu a colher comigo, né? Mas eles queriam me beijar. Eu mal sabia, né? Ó. Tá quebrada. Tá quebrada. A minha cara de decepção. Não tá inteira. Ó, fica aqui, ó. Ó o pedacinho. É pra ser assim, ó. Pera aí, pera aí. Dá pra ver aí na câmera. É vazio assim, ó. Aí pega a colher. Ele quer comer a toa, gente? É mesmo. Nada pra ser romance, né? Mas é muito bom. Mas é muito bom. Eu vou gostar. O Leandro nem gosta de doce. Mas esse daqui... O daqui eu gosto. Ele gosta. Tá comendo mais que eu? Olha, olha. Eita, eita. Eita, que coisa de doce. Tem pra onde ainda? Eu tenho. Eu deixei esperar. É meu? Então... Acabou. Acabou, espera doce. Agora eu tomo uma labinha. Pra cortar o doce. Hum, hum. Muito bom. Galera, voltando só agora. Algumas horas depois. Já anoiteceu. A gente tá saindo do shopping agora. A gente aproveitou pra dar uma volta. Pra passear um pouco. Sem gravar, né? Sem vídeo. E aí, Javinho? Gostou do passeio? Eu amei. Eu achei que ia ser um passeio chato, né? Vindo resolver coisas de adulto. Acabou ficando muito legal, né? É, que a gente saiu pra almoçar. Tipo, bem descontraída. Ainda deu uma volta no meu chão. Minha enxerga, eu tô cansada. Dá pra ver meus olhos. Tô muito cansada. Fez sobremesa, né? Sobremesa. Beijinhos. A gente voltou. A gente voltou no local do nosso primeiro beijo. Galera, deixa o like no vídeo. Se inscreve se não for inscrito. Deixe seu comentário. E vou deixar esse vídeo por aqui. Vamos embora agora, que já tá à noite. A gente rodou bastante ali. É porque eu não tava gravando, mas a gente tá voltando agora o quê? Algumas horas depois. Agora? Sete horas da noite. Sete horas da noite. A gente no shopping ainda. A gente chegou naquela hora, eu falei que era que horas? Duas horas? No começo do vídeo? Que a gente chegou pra resolver as coisas? Então, já tá tarde. Vamos embora. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu, hein? Fui!